Eu, João, vi a cidade santa Nova Jerusalém Que de Deus descia do céu preparada Como uma esposa adornada para seu marido Venha ver, venha ver Venha ver, venha ver E uma grande voz do céu dizia Rez o tabernáculo de Deus com os homens Pois com eles habitará E eles serão seu povo E o mesmo Deus estará com eles E será seu Deus Ruas de ouro Ruas de ouro Ruas de ouro Brilhando tanto Pérola Portas de pérola Pérola Estão abertas Estão abertas Estão abertas E Deus limpará De seus olhos Toda ladrinha E não haverá mais morte nem pranto Nem clamor nem dor Porque já as primeiras coisas são passadas Tudo novo Tudo novo Eis que tudo Tudo é novo Tudo novo Tudo novo Eis que tudo Tudo é novo Estas palavras Estas palavras São fiéis e verdadeiras São fiéis e verdadeiras Eu, João, vi a cidade santa Nova Jerusalém Que de Deus Descia do céu Preparada Como uma esposa adornada Para seu marido Venha ver Venha ver Venha ver Vejo descendo Ruas de ouro Ruas de ouro Ruas de ouro Brilhando tanto Pérola Portas de pérola Pérola Estão abertas Tudo é novo Tudo é novo Eis que tudo Tudo é novo Tudo é novo